Elivaldo Barbosa, boa tarde pra você. Tudo bem, João Elson? Boa tarde. E mais uma vez, boa tarde pra você que nos acompanha. Elivaldo, o presidente da Câmara de Vereadores de Teresina recebeu um convite hoje para mudar de partido. Tem sido muito assadiado, Jovalencar. É uma liderança importante, presidente de um poder legislativo da capital. E se durante a semana Firmino e Joval se reaproximaram, a tal ponto do prefeito Firmino Filho, defender a permanência de Jovalencar no PSDB, hoje quem resolveu entrar em campo foi um aliado político de Joval. O presidente da Assembleia temista com os filhos. Então vamos acompanhar na reportagem de Elivaldo Barbosa em tempo real. Neste encontro com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o presidente da Assembleia Legislativa e do MDB da capital, foi bem claro. O partido já pensa na eleição do próximo ano. O nosso partido vai fazer várias pesquisas. E quem define eleição majoritária são as pesquisas que indicam quem realmente pode ser candidato a prefeito com viabilidade de vitória. Porque às vezes você pode ser candidato a prefeito ou até candidato a vereador e ter pouquíssimos votos. O importante é você ser candidato a prefeito com possibilidades reais de uma vitória. Sobre candidatura própria à prefeitura de Teresina, o recado de Temístocos Filho ao vereador Luiz Lobão, que pretende disputar a sucessão do prefeito Firmino Filho. Há muito tempo eu tenho a convivência com o vereador Luiz Lobão, desde o tempo de Alberto Silva, quando foi candidato a prefeito de nossa capital. E só se faz política conversando. Eu sei que eleição só vai acontecer daqui a um ano e oito meses. Mas antes é bom a gente estar conversando, ouvindo a opinião de A, de B e de C, para no momento certo tomar a decisão mais acertada. Foi só o prefeito Firmino Filho manifestar publicamente interesse na permanência do vereador Jovalen K. no PSDB para Temístocos Filho entrar em campo. E também manifestar interesse no futuro partidário do presidente da Câmara Municipal. Não no Ninho Tucano, mas filiado ao MDB. O prefeito Firmino quer o vereador Jovalen K. no PSDB. Mas ele já está no PSDB, rapaz. Ele tem que pedir para ele não sair. O vereador Jovalen K., disputado pelo MDB e PSDB, evita antecipar decisão, mas reafirma a aliança política com Temístocos Filho. Nós temos a questão política com o presidente Temístocos. Todos sabem desse alinhamento nosso. É um amigo nosso. Temos também respeito pelo prefeito Firmino. Tivemos esse afastamento por conta de uma eleição da mesa diretora. Mas que já está passada, já viramos a página. O importante é não só eu, não só o presidente Temístocos, não só o prefeito, mas todos nós estamos alinhados, trabalhando por Teresina e pelo Estado do Piauí. E aí, Livaldo, deu para sentir o pulso? Deu sim. Jovalen K. tem interesse em uma amigável, harmoniosa relação administrativa institucional com o prefeito Firmino Filho. Agora, partidariamente, ele está a um passo do MDB. É só por uma questão de prazos, de janela e tudo mais, porque o vereador tem janela também. Então não é prudente nenhum vereador mudar de partido agora. É uma atividade, é uma ação arriscada. Pode comprometer até o mandato, o cumprimento do mandato. Mas, no momento certo, o destino de Jovalen K. será mesmo o MDB.